Queridos amigos, muito bom dia a todos. É com muita alegria que nós recebemos vocês aqui, de nós, no castelo de Verdun Lundar, onde o nosso querido codificador Allan Kardec recebeu a educação. Eu pedi a Henrique Pestaloz. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um dia com dois pedidos. Em primeiro lugar, gostaria de solicitar que todos desligassem o som do telefone celular. Hoje em dia, eu gostaria de registrar aqui a presença da Brasil Flash TV, que está engajada e transmitindo o evento. Então, por isso, o segundo pedido é, caso alguém não deseja a sua imagem exposta, transmitida, por favor, comunique à equipe da TV para que isso seja arranjado. Nós teremos agora uma apresentação de piano, uma harmonização, e em seguida, a nossa parência de abertura. Antes disso, eu apenas gostaria de registrar que temos uma enorme lista de centros espíritas aqui presentes, que, de tão bom lugar, seria inconveniente ver. Então, eu agradeço para eles, que todos os centros aqui da Suíça, da França, da Roste, e também da Holanda e de Liechtenstein, que estão aqui conosco. Muito obrigado. Amém. 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 Nós nos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dá-lhes a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós Dá-lhes a caridade pura, dá-lhes a fé e a razão Dá-lhes a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde revida tirar a vossa imagem Amém Maria Grazie a plena Amém 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 20 anos, nós teremos agora uma homenagem a Silvia Regina, nossa presidente, que durante todo esse tempo batalhou pela sobrevivência, pela manutenção e o aumento das atividades do nosso grupo. Além das flores, nós teremos as nossas crianças, que vão subir ao palco agora para cantar para Regina, uma música única, que eles ensaiaram durante muito tempo. Por favor. Na estrada que está mais subindo, os olhos de Jesus. Ajoelhado, pergunto, Senhor, o que queres que eu faça? 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 Senhor, tu queres que eu faça Senhor, você tem que ser o teu prático para sempre Tudo posso, pois em ti me fortaleço Sei que é bom o caminho pela frente Mas não pertenço a mim mesmo Nas casas de Damasco, o Rio Os olhos de Jesus, que é joelhado pelo amor Senhor, tu queres que eu faça 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 Senhor Para as pessoas que estão em pé Não temos lugar de responder aqui na frente As crianças apresentaram para a gente a música Estrada de Damasco De autoria de Afro-Esterraim E Amoriva Martins Nós vamos agora contar com a participação Agora é de mil, presidente do SEAC Que vai trazer para a gente algumas palavras A respeito do Géu E da gente Um bom dia a todos Senhor O que queres que eu faça? Um dia ela recebeu esse chamado E o Senhor me disse Vai, Regina, acende uma luz Vá naquelas terras Onde eu estarei presente A te amparar no cotidão Jesus pediu E Regina realizou com outros amigos abençoados 13 de maio de 1996 Há cem dias e mais uma luz No continente europeu Dentro desse país tão lindo Tão abençoado Chamado Suíça Na cidade de Los Angeles Muitas tempestades Muitas dificuldades Mas o trabalhador fiel Não estanca seu passo Diante das dificuldades Ao contrário Arma-se de fé De coragem E acima de tudo De amor Para poder servir ao Seu Senhor Nós não temos outra coisa Que dizer para a nossa irmã amada Regina Se não o nosso muito obrigado A nossa gratidão profunda Porque nós vemos hoje A semente da vinha Caso em boa terra Foi plantada Está dando já seus frutos Para o futuro da humanidade Jesus vamos com voz remover Mas nós não conseguiremos Plantar o amor na humanidade Como nós desejamos Se nós não plantarmos Essa semente Dentro do nosso próprio coração Através das nossas atitudes O GF Nesses 20 anos De trabalho De dedicação De perdão De tolerância E de muito amor Vem cumprindo a sua tarefa Mas à frente desse trabalho Existe Uma mulher Uma mulher muito corajosa Porque Deus me entrega Um trabalho difícil As pessoas Que não tenham coragem Então aqui temos Uma irmã Uma servidora de Jesus Uma mulher corajosa Que atravessou todas as tormentas E deixa sobre a terra Este trabalho Chamado Grupo de Estudos Espíritas Paulo Estrego Que é uma verdadeira casa De vegetação De vivenção Assim como é a história De Paulo Estrego Então que Deus nos abençoe E estejamos todos unidos Amparando Incentivando Todos os grupos A que repitam Essa história De êxitos De amor E de caridade Que também se chama Gerardo Obrigada, Gerardo Nós te amamos Amamos Muito, Deus Muito, você sabe Que Deus abençoe Esse grupo E que podemos estar aqui Comemorando mais uma vez Quando fizer 25, 30, 40, 50 Até o dia do nosso regresso Ao mundo De onde viemos Que Deus nos abençoe Muito obrigada Nós teremos agora mais Uma apresentação musical Agora é de nós Muito obrigado Pela contribuição Que Deus te abençoe Amém Amém Amém. 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 Amém.